Quem for o vencedor dessa história, e é muito importante, gente, dizer que é pra votar, não é pra tirar, não é? Pra tirar de mentirinha pra eles lá, porque na verdade é pra ficar, é pra ir pro quarto secreto e dominar o jogo, na verdade. Então, se você quer que o Arthur fique, vai votar pra ele ficar, vota muito nele dessa vez. O Eliezer, o Gustavo, o Alim, vota em quem você quiser, mas você vota muito pra ficar. Porque esse é o lance desse paredão tão especial. E aí vem a história que todo mundo aí tá comentando. A gente sabe que a disputa, na verdade, é entre o Arthur e a Linda Quebrada. O Gustavo tá correndo por fora, embora muita gente esteja apostando nele, porque ele é muito inteligente. Depois do Arthur, é ele quem mais sabe ler o jogo. E o Eliezer que tá na sorte, coitadinho. Ele, pra qualquer o que vier pra ele, é lucro, né? Ele sobrou aí. Ele é o único do quarto Roliprop que sobreviveu ao jogo até agora, ao décimo primeiro paredão, né? Que vai ser agora. O que que acontece? Tem uma coisa nas redes sociais que a gente tá vendo demais e vocês tomem cuidado com isso, se vocês torcem pelo Arthur. Porque é o seguinte, ai, olha, vai acabar o entretenimento. Ai, olha, pro jogo ser legal, o Gustavo tem que ir, porque ele é divertido, porque ele é malvadão, porque ele vai saber usar os poderes que vão ser dados pra quem for pro quarto, né? Pro quarto secreto, que é botar na xepa, muita gente que não tá, que é cortar a água, que é acordar o pessoal a qualquer hora. E tem mais uma coisa que é prender o pessoal, todo mundo em casa ou no jardim. E aí eles falam, olha como é o oportunismo. Ah, o Arthur é muito bonzinho. Quer dizer, ele é o tirano, ele é o vilão, ele é tudo de ruim enquanto ele tá no jogo. Pra ver uma vitória pra ele, aí ele vira bonzinho, ele não serve pro jogo. O pessoal pinta o Arthur de acordo com a ocasião, né? Então é assim, ah não, ele não pode, ele não vai ter coragem, ele não vai pôr os amigos dele que estão no camarote, vai botar na xepa, ele não vai fazer nada disso. Então toma cuidado porque é o seguinte, olha, o que vocês estão achando? Que a ida do Gustavo pode ser, estica o entretenimento? Eu particularmente acho que o maior entretenimento disso vai ser a cara desse povo, se o Arthur ganhar, quando ele voltar. Gente, não vai ter emoção maior, não vai ter entretenimento maior. O Gustavo pra eles tanto fez como tanto faz a hora que voltar. Pode ser mexa aqui, mexa ali, claro. Mas a grande sacada é isso, porque o Gustavo, ele não representa pro jogo ainda, não é? Tudo aquilo que o Arthur representa. Então o Arthur tem a chance de ver que todos o detonam, fora o pessoal do grupinho dele, mas o Scooby de vez em quando dá umas esculhambadas. E o DG também, o Scooby botou nele também o rótulo de mimado, de egoísta, de não ter empatia. Vocês lembram disso por ocasião lá daquela terrível prova do líder que acabou de um jeito muito esquisito. Então é isso, pra ele vai ser importante. Ele é o integrante mais detonado de todos. Você não vai ver lá o pessoal ficar falando mal do Gustavo pra ele assistir aqui no quarto. Não vai rolar esse tipo de coisa, mas de jeito nenhum. Então o importante é ele sacar o quanto ele é detonado, como ele é o integrante que é mais temido por um lado e mais esculhambado pelo outro. E ver o que ele vai fazer disso tudo. Porque o Arthur, ele pode tirar o pessoal dele pra Xepa? Não acredito. Trancar o pessoal em casa? Também eu não acho. Mas eu acho que ele pode sim acordar o povo a qualquer hora. Isso vai ficar até engraçado. E acho que ele pode cortar água sim. Ainda mais por conta daquela briga da Natália, não é? Com o DG, com o Gustavo. Tudo por conta de água. Porque realmente precisa forçar uma conscientização. Então é assim. Essa história, olha, fica com Eliezer, porque o jogo é mais divertido. Gente, não tem peso pra história do jogo nenhum. Porque isso vai acabar com o maior momento de todos da história dessa edição do Big Brother até agora. Que é aquela volta. Que prazer rever vocês. Como foi a da Glaze no 18. Porque foi o único grande momento dela naquele jogo. Foi a volta. Que a boca da Paulinha caiu. A da outra loirinha também. E todo mundo ficou, né? Assim, abismado. E é isso que a volta do Arthur, se ele conseguir ir, vai provocar no jogo.